Persianas Coimbra, a sua persiana é direta à fábrica, vertical, horizontal, PVC, madeira, do jeitinho que você quiser, eles fazem porque aqui é loja de fábrica, certo, Gi? Loja de fábrica. E você paga facilitado, vamos falar desse exemplo aqui, persiana horizontal. Horizontal, a partir de três parcelas, R$19,00 um metro quadrado colocado com um ano de garantia. A partir de quanto, repita? R$3,19,00. Um metro quadrado colocado aí na sua casa, Rua Tabor? 593. No Ipiranga, telefone? 272-2000. 272? 2000. 272? 2000. Vem.